Prepare-se agora para o amanhã, faça EAD Unisantana. Comece a estudar neste semestre e pague só R$ 49,90 na primeira mensalidade. Acesse nosso site e saiba mais. Unisantana, nós vamos até você! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma ação comemorativa dos 20 anos do curso de Educação Física da Instituição Unisantana. Hoje estamos aqui para falar de um tema interessante, que é o atletismo, o atletismo norteando o nosso evento, a nossa live de hoje, onde vamos ter o atletismo como ferramenta educacional, usar o atletismo como ferramenta educacional, falar um pouquinho sobre o momento atual e das perspectivas para o futuro. Temos como convidado hoje o professor Eduardo Mota, professor doutor Eduardo Mota, e o nosso colega também, Jefferson Sabino. Gostaria de chamar aí a presença do nosso pró-reitor acadêmico, o professor doutor Rudine Wiesel, para fazer a abertura do evento. Olá, muito boa noite a todos e a todas, é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês, primeiro eu quero cumprimentar os nossos convidados, o professor Jefferson e o professor Eduardo, ambos egressos aqui, ambos que já tiveram uma experiência, um tempo aqui conosco, então é sempre um prazer estar recebendo velhos conhecidos, mais do que conhecidos, velhos amigos, para vir compartilhar um pouco de suas experiências, todo o seu conhecimento aqui com a gente. Então, quero cumprimentar também o professor Ketson e o professor César pela organização do evento, da live, o atletismo é um tema extremamente importante para a área de educação física e esportes, e nós, especificamente aqui, Nunes Santana, a gente tem uma relação muito grande com o atletismo. Nós temos o próprio Adhemar Ferreira da Silva, que foi um dos grandes idealizadores do curso, que é proveniente do atletismo, o primeiro coordenador do curso também, o professor José Antônio Rabassa, que até hoje é técnico de alto nível do atletismo também, e a gente sempre teve uma relação muito boa, muita gratidão a essa modalidade, e as pessoas que fazem parte dela também. Tanto que, no selo comemorativo dos 20 anos, nós fizemos questão de reverenciar o Adhemar Ferreira da Silva, que nós seremos eternamente gratos a ele por tudo que ele fez, não só pelo Nunes Santana, mas por tudo que ele representou em nossa história. E eu quero cumprimentar também a você, que é o nosso aluno, por, mais uma vez, a gente não cansa de agradecer a confiança que nos foi dada por vocês nos deixarem fazer parte desse momento tão importante que é a formação profissional de vocês. Então, eu fico muito feliz por estar participando, mais uma vez, de um evento em comemoração dos 20 anos desse curso de Educação Física, que já vem colhendo bons frutos há alguns anos, e eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo muito sucesso aí. Tá bom? Então, desejar uma boa, um bom evento para todos, uma boa live para todos, e agradecer principalmente aos dois convidados que vieram compartilhar aqui todo o seu conhecimento conosco. Obrigado, Ketson. Valeu, Rudine, obrigado aí pelas palavras. Gostaria de convidar o professor César também, para proferir as suas palavras. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, doutor Rudine Eueso, nosso colega, professor, mestre e professor Kets Procópio. Com grande satisfação que ajudamos a abertura dos trabalhos agora aqui da noite, da live sobre atletismo como ferramenta emocional, na área escolar. E antes até de se manifestar a respeito, eu gostaria de fazer um convite a vocês. É uma proposta nova do Unisantana, que é o nosso reality. Vai ter um programa agora que se chama reality, onde você pode... E vai ser reality Mentes do Futuro. O que é ser reality Mentes do Futuro? Você, com a tua criatividade, com o teu conhecimento, com a sua forma, dentro do curso que você vai prestar, o vestibular, você vai fazer uma forma de reality. Como a gente vê o prato, hoje o reality, o pessoal cozinhando, tem o reality da vida, do dia a dia. Você vai fazer um vídeo, tá? Tá no nosso site. Eu te convido a entrar no nosso site, quem tá nos vendo. O pessoal que é nossos alunos, divulguem isso, que é muito importante, tá? É pra todas as áreas, todas as áreas, tá? Qualquer curso do nosso catálogo, tá? Eu faço esse convite a todos, tá? O nosso reality Mentes do Futuro. Por quê? É a forma atual, gente, e daqui pra frente, provavelmente. Então, vocês veem como o Unisantana sempre procurando estar sintonizada ao mercado ou ao momento, né? E ao futuro. Nós somos muito rápidos aí, praticamente não perdemos um dia de aula no semestre passado e esse. A escola tá perfeitamente cumprindo com todo o seu calendário e tudo isso. Eu acho que isso a gente tem que ressaltar, tá? Bom, uma boa noite mesmo. Nós temos convidados hoje fantásticos. De manhã foi coisa, assim, fantástica a colocação de cada um, né? Um atleta a nível nacional que participou de Jogos Olímpicos, foi atleta também do nosso atlete que fez curso aqui, daqui a pouco ele vai se apresentar. O outro professor Eduardo que é um acadêmico fantástico dentro da área que foi professor da casa também. Hoje ele tá na Universidade Federal do Ceará, né? Trabalhando lá, mas é um amigo de coração, de competência, né? Que a gente tem muita admiração. Mas antes de eu passar a palavra ao pessoal, eu queria dar os parabéns a você, aluno, ao corpo docente, tá? Todos aqui que estão presentes aqui hoje, estão nos assistindo, porque eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Acho que isso aqui é muito importante, ó. Saiu ontem, ontem, tá? No dia do estudante, a nossa faculdade de licenciatura 2020, ela é pelo Estadão, gente. Isso aqui é uma avaliação que é feita por aquele guia do estudante. Nós temos nota 4. E o bacharel? O bacharel, eu acho que foi, deixa eu ver aqui, mas eu lembro, sim, o bacharel também foi quatro estrelas, gente. Então, eu queria dar os parabéns, porque vocês fazem essa grandeza dessas quatro estrelas, tá? Eu só tenho a agradecer a todos, tá? Por essa participação dentro do nosso convívio acadêmico, né? Todo mundo aí se preocupando a fazer, e aqui na tela também, né? Vocês entrarem lá pelo site, vocês vão buscar, tem o curso, e toda a adoração, vem as coisas, e o conceito que ele foi dado pelo Estadão, gente. Não é nada matéria paga, é um catálogo, é um livro que eles vendem, é um caderno, hoje tem online também, se não me engano ainda, também tem um impresso, tá? E todos os alunos para o vestibular se baseiam no que é, e eles contam a estrutura e o projeto acadêmico, e a gente foi contemplado de cinco estrelas, com quatro estrelas, uma universidade particular, do tamanho da nossa, e o curso que a gente está fazendo. é, assim, é de muita satisfação a gente poder esse mérito, mas esse mérito é de todos. O Rabassa, que começou lá atrás como coordenador, o professor Rudine, que depois fez a sucessão, eu que estou agora, acho que, no caminho, todos os professores que aqui passaram, o professor Eduardo, que eu vou falar agora com vocês, o professor Valdeci, que já falou com vocês também, tantos professores, eu vou falar aqui, eu vou cometer alguma injustiça, e nossos funcionários, gente, que vocês veem, não tem cara feia dentro do campo, você já chega um bom dia ali na portaria quando você sobe, boa noite, o conflito dentro do campo é uma coisa muito agradável, eu acho que isso é que torna, convívio com os professores, funcionários, alunos, é uma coisa fantástica. Eu não poderia me importar de falar dessas quatro estrelas, porque isso é uma premiação para todos no Unisantana. Parabéns de coração, a todos, nós fazemos essa história, tá? Não tem esse ou aquele, coordenador, pró-reitor, todos, nós, todo mundo tem um pedacinho dessa estrela, tá bom? Então, para não me alongar mais, Ketsu, gostaria de passar a palavra para você, para você conduzir os trabalhos de hoje, uma boa live, e a gente está aqui na expectativa, qualquer coisa, a gente também, você sabe que às vezes a gente não aguenta, quer fazer uma pergunta, né? que a gente faz uma, eu peço aí a palavra, tá bom? Obrigado. Obrigado, César, obrigado, Rudine, pelas palavras. Pessoal, gostaria de convidar, então, os nossos convidados, né? Professor Eduardo, professor Jefferson, para que a gente possa bater um papo aí. Boa noite, Edu, boa noite, Jefferson, obrigado pela presença, né? Mais uma vez, não temos palavras para agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, estar conosco aqui neste dia, tivemos uma manhã aqui incrível, uma manhã bastante produtiva, uma manhã de surpresas, né? Muitos alunos, inclusive, me mandaram mensagem dizendo aos professores, eu, professor, eu achei que vocês iam ficar falando só de atletismo, e a gente usou o atletismo aqui como referência, na verdade, o atletismo é só uma referência mesmo, né? Para a gente tratar aqui de questões importantes, né? De questões interessantes, né? E falar um pouquinho da trajetória de vocês, da passagem de vocês pela Uni Santana, como sempre, né? Queremos e gostamos muito de estimular e de mostrar aos nossos alunos as pessoas do bem, as pessoas competentes, os belíssimos profissionais que hoje são e que passaram pela Uni Santana. Então, novamente, Edu, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, e eu gostaria que vocês começassem aí falando um pouquinho justamente sobre a permanência de vocês, a passagem de vocês pela Uni Santana, né? O histórico de vocês aí pela Uni Santana. Jefferson, pode começar? Bom, é claro, boa noite a todos e a todas, né? Ficou longeado pelo convite aí, né? Depois de alguns anos, está praticamente retornando à casa aqui para poder passar um pouco da minha experiência, né? Bom, eu, como já de prática, eu sou do atletismo, né? Comecei no atletismo e me estei na Santana com 17 para 18 anos, né? Foi ali o tempo de sair do colegial, já entrar na faculdade e a Uni Santana, naquela época, até hoje, né? Era a referência do esporte universitário, né? Para todos, né? Era a potência do esporte universitário, né? E eu falei assim, não, eu quero participar dessa faculdade. E assim fui, tentar uma bolsa de estudos, né? Na época, era o técnico Roberto, né? Eu sou o Roberto, na época, era técnico do atletismo e assim eu consegui a bolsa. Fiquei os quatro anos na Uni Santana, né? Me formei em publicidade e propaganda, né? Pela instituição, né? Mas competi praticamente quase todas competições universitárias, né? De estadual, universidade, sul-americano, e fui muito feliz, muito grato. Hoje eu tenho um diploma graças a esse programa que a Uni Santana tem, né? De dar bolsa aos atletas. Legal, Jefferson. Duzão, a sua trajetória aí conosco? Bom, é... Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar participando desse evento, né? Ao lado dos colegas aí que estavam na Uni Santana quando eu trabalhei também o César, o Kedson e o Rudney, né? E a todo mundo que está acompanhando. Quando eu fui fazer a graduação ainda não existia o curso de educação física, né? Na Uni Santana, então eu fiz a graduação em educação física na minha cidade mesmo, que é Jundiaí, né? Eu já era atleta de atletismo, fiz a graduação em educação física lá, depois saí para fazer uma especialização em ciências do desporto em Campinas, na PUC Campinas, mas sempre participando das competições universitárias, né? Principalmente do troféu Adhemar Ferreira da Silva, que era organizado pela Uni Santana, né? E sempre acompanhando aquela pujança que era a equipe de atletismo da Uni Santana, né? Sempre, então, com uma vontade de fazer parte daquela equipe tão grandiosa que a gente percebia que existia, né? E houve uma colega de Jundiaí que jogava handball e conseguiu bolsa na Uni Santana e daí conversando com ela, ela falou, não, mas lá existem cursos de especialização também, né? E na época eu já tinha interesse em atuar no ensino superior e fiquei sabendo que tinha o curso de didática do ensino superior, né? E aí, da mesma forma que o Jefferson fez, eu fui atrás aí do professor Roberto ali na Uni Santana, na época ainda existia o professor Adhemar Ferreira da Silva, que também já estava por lá, né? Mas o Roberto viu o meu currículo, acabou aprovando e consegui a bolsa de 100%, né? E fiquei durante dois anos na Uni Santana fazendo o curso de especialização em didática do ensino superior, né? E ao mesmo tempo já passei também no mestrado da Unesp de Rio, claro. E aí, acabei participando de várias competições, né? Pela Uni Santana também, principalmente o Troféu Adhemar, fui para algumas competições na Argentina, que era muito divertido e cansativo, porque a gente ia de ônibus, né? 40 horas de ônibus para competir lá em Santa Fé, na Argentina, chegava, competia, voltava, mas como era jovem era tudo muito divertido, né? E participava, mas era legal que a equipe também ficava bem unida, né? Depois dessa experiência, né? Cheguei a participar do JUBES, só não fui para a Universidade porque eu não fiz o índice, né? Eu não fui um atleta tão bom, então eu não cheguei a tudo isso, né? Mas foi uma experiência muito boa e depois de alguns anos, por conta de já estar fazendo o mestrado, fiquei sabendo que havia a possibilidade de trabalhar com o atletismo na Uni Santana, trabalhando um curso de graduação, né? Eu já trabalhava numa outra universidade, daí me indicaram para trabalhar na Uni Santana, mandei o currículo lá para o Rabassa, o Rabassa gostou, conversei com ele e acabei sendo o professor de atletismo no início do curso da Uni Santana, nos anos de 2002 a 2004, que depois você chegou também para estagiar um pouco e para já começar a trabalhar junto comigo, e foram anos muito bons da minha vida, que eu trabalhei lá na Uni Santana com o atletismo, dando aula aí para super atletas, um diferencial de você trabalhar na Uni Santana é que você vira professor de atleta atletas olímpicos, que tem atletas de altíssimo nível lá, e você vai trabalhar com eles ensinando também o atletismo outros atletos, que vão além daquilo que eles já dominam pelo fato de ter a experiência. Um período bem interessante que não havia ainda essa estrutura que vocês têm aí já daquela estrutura de pista, de corredor, de saltos que vocês têm dentro da Uni Santana, na época a gente ia até o Clube Tietê fazer as aulas práticas, e além de ter aula prática a gente tinha uma aula de história também, porque o Clube Tietê é muito ligado à história do atletismo, assim como o Clube Espéria, e foi um período muito legal, depois quando inauguraram o espaço dentro da própria Uni Santana, a gente organizou algumas competições ali dentro, então foi um período muito bom, muito profícuo que eu passei dentro da Uni Santana, e quando eu fui convidado para participar dessa live, não hesitei em nenhum momento, porque eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive aí também na Uni Santana. Legal, Edu, você falando isso, eu acho que não posso deixar de falar também que hoje eu sou professor de atletismo da Uni Santana, e fui seu estagiário, então você, muito do que eu passo hoje, eu aprendi com você, estive aí com você, assisti as tuas aulas, na verdade assim, aprendi a dar aula no nível superior com você, foi você que me orientou, foi você que me conduziu, e hoje é uma satisfação tê-lo aqui, a gente poder estar batendo esse papo aqui, conversando a respeito disso, é muito legal. Jefferson, eu sei que você tem toda uma história com atletismo, participou de Jogos Olímpicos, participou de Campeonatos Mundiais, curioso, você tem uma formação em publicidade e propaganda, mas a gente sabe que você tem alguns envolvimentos com atletismo, está envolvido em ações sociais, gostaria que você se posicionasse um pouquinho a respeito disso e falasse da importância do atletismo e do conhecimento do atletismo, dos valores, dos princípios que o esporte passou para você e o que você tem passado para a garotada aí, como é que é essa história? Ah, sim, eu sou formado em publicidade e propaganda, quando eu iniciei, eu escolhi o curso de publicidade e propaganda, meu objetivo era trabalhar com a administração esportiva ou marketing esportivo, acabou que o destino acabou me levando para outros caminhos, outros prêmios, hoje eu atuo numa área, sou empresário, tenho o meu próprio negócio, mas eu continuo atuando, tentando atuar o máximo possível no atletismo, hoje eu, quando possível, agora não com essa pandemia, mas sempre quando é possível eu vou em colégios, centros sociais, dar palestra para a molecada, mostrar os princípios do atletismo, o que ele retribuiu na minha vida, o que ele pode retribuir na vida da molecada. também temos um projeto aqui na cidade de Suzano, Toma Sá de Suzano, que é um projeto que visa levar competições, mini competições de atletismo nas periferias da cidade, e assim, colher esses talentos, colher essas crianças para poderem conhecer o atletismo, não ver que a criança achar que é só, só vai ter oportunidade no esporte, no futebol, para ela conhecer outras modalidades também, por isso que a gente vai até as crianças. E as palestras é para elas terem uma outra referência, porque muitas vezes a referência que elas têm é aquilo que está próximo delas, e nesses lugares geralmente as referências não são tão boas. Então, geralmente eu me proponho a ir a esses lugares mais distantes, mais longínquos, falar com essas crianças e mostrar para elas que tem outro caminho que é possível acreditar, sonhar, que tem outras possibilidades. mesmo que eles não venham a ser um atleta de alto rendimento, ele vai mudar, vai ver o mundo com outra perspectiva, vai ver o mundo de qualquer maneira, assim como eu, eu não tinha perspectiva alguma de fazer uma faculdade, assim quando eu ingressei no atletismo, um meio me mostrou que o caminho, o melhor caminho a se fazer é fazer uma faculdade para eu ter um futuro melhor. Ah, legal, Jeffão, muito legal a sua história, viu? Muito bacana mesmo. Duzão, você hoje atua em uma instituição pública, na Universidade Federal lá do Ceará, e o, como que é o, você trabalha com a disciplina de atletismo, e aí como é que você fomenta, como é que você usa o atletismo como conteúdo, como referência para as suas aulas, para orientar o pessoal, não só academicamente, não só conteúdo acadêmico, mas a gente tem uma experiência grande, a gente aprendeu bastante coisa, tem bastante coisa para passar para as pessoas, que não é só o conhecimento acadêmico, o conteúdo mesmo teórico e prático do atletismo, mas as suas experiências, as suas vivências, como é que é a recepção, como é que o pessoal recebe a disciplina, o atletismo enquanto disciplina. Isso, então, eu fui lá para o Ceará faz seis anos, prestei concurso em 2014, estou lá desde então, mas eu tinha uma experiência prévia bastante grande em outras universidades de São Paulo, e escolhi trabalhar com o atletismo no ensino superior, entendendo que com a minha atuação poderia fazer com que mais pessoas passassem a admirar o atletismo. Eu tive uma experiência na minha graduação que não foi das mais positivas, eu já era do atletismo, amava o atletismo, e infelizmente eu tive um modelo de professor de atletismo na faculdade, que ele procurava passar para os alunos que o atletismo era algo muito difícil, o atletismo era algo muito complicado. Então, ele tinha algumas exigências muito fortes, como atribuir a nota de acordo com o desempenho dos alunos no teste de Cooper, tinha provas práticas de ter que passar a barreira muito próximo da altura oficial, tinha que arremessar o peso no peso oficial, fazer passadas no ar no salto triplo como avaliação e atletismo. E isso refletia em vários aspectos, esse professor, quando ia trabalhar na escola depois, não queria nem saber de atletismo, porque achava que aquilo era difícil, era impossível. Quando havia concurso na prefeitura para alguém trabalhar com atletismo, passavam alguns professores, mas com atletismo ninguém queria trabalhar, porque imaginava que aquilo lá era impossível. E eu ficava com isso na cabeça, porque como que algo que eu amava tanto, alguém conseguia fazer com que as pessoas saíssem odiando. E quando eu passei a trabalhar no ensino superior, a minha ideia era justamente o contrário, fazer com que quem já gostasse do atletismo continuasse gostando, porque para mim as experiências foram sempre positivas, e conseguir conquistar mais pessoas ainda para o atletismo, porque eu entendo que é isso que o atletismo precisa. Ele precisa de mais pessoas que entendam dessa modalidade, que conheçam a modalidade e que estejam dispostas a trabalhar com ele, seja no alto rendimento, seja na iniciação, seja utilizando agora sim o que você falou, utilizando o atletismo como instrumento para formar cidadão, como instrumento para desenvolver atletas de outras modalidades, como instrumento para formar o seu, como instrumento para o seu trabalho como personal trainer, para o seu trabalho como profissional de academia, porque o atletismo tem essa característica mesmo, além de ter a finalidade em si próprio, que é de desenvolver atletas e desenvolver pessoas para trabalharem com as habilidades próprias do atletismo, ele tem essa finalidade também de ser utilizado como instrumento, instrumento para várias coisas, seja para o lazer, seja para o alto rendimento, seja para a qualidade de vida. Então, eu entendo muito como essa a minha missão, de mostrar para as pessoas que o atletismo é um elemento fundamental dentro do esporte e, portanto, é um elemento fundamental da nossa cultura corporal de movimento, que não dá para a gente falar em esporte, não dá para falar em educação física sem falar de atletismo, e que, portanto, o atletismo é um direito de todos, que todas as pessoas têm o direito de conhecer esse atletismo e quem vai oportunizar esse direito para todos é o profissional de educação física. E a gente, tendo bons profissionais de educação física, cada vez menos vai acontecer o que a gente falou hoje de manhã, da gente só ver que o nosso aluno tem a primeira oportunidade de saltar no colchão para fazer o salto em altura ou de arremessar um peso quando ele chega na universidade. E por que ele foi fazer educação física? Isso, na verdade, era para todo mundo ter direito a ter passado por essa experiência, algo que eu acredito que seja muito comum em outros países. Você pensar na formação de um norte-americano, de um japonês ou de um alemão, provavelmente, em algum momento da sua vida, ele teve a oportunidade de fazer uma corrida básica, de fazer um salto ou um arremesso básico. Eu acho que é isso que a gente precisa para o nosso país também. Legal, é bem por aí, Du. Eu reforço, faço de suas palavras as minhas, eu procuro enfatizar nas aulas hoje aí na faculdade a importância do atletismo, do atletismo enquanto ferramenta, do atletismo enquanto instrumento transformador, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que transformou a vida do Jefferson, que transformou a vida de muita gente que a gente conhece, mas de pessoas que souberam aproveitar. Pela manhã, nós comentamos que algumas pessoas tiveram oportunidade, mas não souberam aproveitar essas oportunidades. Eu queria levantar uma questão aqui também, não gerando polêmicas, mas uma discussão interessante que nós tivemos pela parte da manhã, acho que vale a pena a gente compartilhar, que é a questão do racismo presente no esporte e também presente no atletismo. Atualmente, a gente tem aí na mídia várias coisas relacionadas a racismo, nós temos vários atletas aí em movimentos, o Black Matter. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente levantar essa bola, até porque, Edu, a sua dissertação, a sua tese de doutorado foi nesse sentido, você analisou, estudou, fez um levantamento justamente sobre essa questão racial, alguma coisa nesse sentido, não foi? Tanto você quanto o Jefferson, gostaria que vocês se manifestassem um pouquinho a respeito da se já vivenciaram isso, se já passaram por situações assim, qual é a opinião de vocês, qual foi o comportamento, a conduta que vocês tiveram em relação a esse tipo de situação? É, realmente, é uma das minhas linhas de estudo, né, no doutorado eu procurei entender como que o atletismo pode ajudar a trabalhar com a introdução da história e cultura afro-brasileira nas aulas de educação física, né, então, quando você fala do atletismo como instrumento, que ele, nas aulas de educação física, além da gente ensinar a modalidade, eu acho que ele é um ótimo instrumento para a gente discutir também essa questão da cultura negra e da representatividade, né, porque quando a gente fala de atletismo no Brasil, não tem como falar de atletismo sem falar de Adhemar Ferreira da Silva, sem falar de Nelson Prudêncio, sem falar de João do Pulo, né, sem falar de todos esses primeiros grandes nomes do atletismo que, por um acaso, ou não por um acaso, eram todos negros, né, e que o quanto que eles representaram positivamente para essa população, né, e pessoas que, além de terem sido grandes atletas, foram também grandes homens, né, o próprio Adhemar que é bastante comemorado nessa instituição, porque além de ter sido atleta, de novo, essa coisa de aproveitar as oportunidades, né, ele conseguiu quatro graduações, falava várias línguas, foi adido cultural, o próprio Nelson Prudêncio, que além de ser, ter duas medalhas olímpicas, ainda conseguiu ser doutor em educação física, foi professor também da Federal de São Carlos, né, e várias outras histórias de superação, então não dá para a gente falar de atletismo no Brasil sem tratar dessa questão, né, e então eu entendo o atletismo, principalmente no Brasil, como um ponto positivo para a gente falar sobre essa coisa aí da superação do racismo, né, até pensando um pouco mais sobre o que a gente falou de manhã, é uma das poucas modalidades que a gente tem, inclusive, técnicos negros de renome, a gente pode falar dos irmãos aí, Nélio e Neilton, né, ou inclusive o Nélio com medalhas olímpicas, né, com super reconhecimento, a Tânia Moura, né, já tivemos o próprio Nelson Prudêncio, que foi vice-presidente da Confederação Brasileira, até na questão dos dirigentes, né, a gente tem agora o Joel Lucas, que é presidente da Federação Paulista de Atletismo, então o atletismo, nesse sentido, o atletismo federado, ele dá uma lição nessa questão da representatividade, né, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né, para uma outra live que eu fiz, eu estava preparando algumas coisas sobre, por exemplo, corridas de rua, né, então quando a gente sai do atletismo na pista, é meio tranquilo, mas quando você vai para o campo da rua, já é um pouco mais complicado, né, que eu vi, por exemplo, um grupo de pessoas negras que se associaram, né, para fazer essa corrida de rua, de tanto que eles foram, assim, vítimas de preconceito por estarem correndo na rua sendo negros, né, que muita gente não os interpretava como atletas, né, então via um grupo de negros correndo e achava que era assalto, então que eles, para poderem ter uma tranquilidade maior, eles passam a se associar para que as pessoas o identifiquem como um grupo de atletas, né, que é aquela história de que preto correndo é bandido e não é atleta, então isso é o tipo de coisa que ainda existe, né, que até pela própria questão financeira tem mais dificuldade de acessar a verba necessária para participar dessas corridas de rua, né, então, essa coisa do racismo estrutural é muito forte, ainda existe nessa nessa parte aí do do atletismo externo, né, então é isso e eu acho que o atletismo é um grande instrumento para a gente poder leverar essas questões, mas que ainda a gente tem essas questões negativas que acontecem bastante. Bom, Jefferson? Ah, sim, é um tema realmente delicado, né, mas nem por isso ele deve ficar oculto, né, deve ficar por baixo dos panos, né, e realmente a questão do racismo é bem forte, bem presente, né, é uma coisa até curiosa, conversando hoje de manhã, né, que nem eu digo, eu falo por mim, eu nunca senti preconceito, racismo sendo atleta na Europa, por exemplo, né, a gente vê vários casos de jogadores de futebol sendo xingados, né, sofrendo preconceito, mas no atletismo lá fora, aqui no Brasil também, né, na parte do atletismo, eu não tenho essa percepção do racismo em si, né, porque, assim, não tem como desassociar o negro do atletismo, né, isso é praticamente impossível, né, então as pessoas que gostam do atletismo sabem que vão ter uma grande quantidade de... Então eles torcem por atleta, né, eles não vão ver a cor da pele, vão torcer por atleta, vão querer ver o bom desempenho, né, e lá fora, pelo menos nos estádios cheios, eles estão torcendo, não tem aquela coisa que é aqui no Brasil, né, um contra o outro, né, aquela rivalidade, um contra o outro, né, eu acho que essa coisa da rivalidade vira um pouco do racismo, do preconceito também, né, acho que os adversários lá, o pessoal na que bancada vê um outro jogador adversário, eles querem ofender aquela pessoa de qualquer maneira e usam o atletismo para isso também, né, mas com questão ao preconceito, né, a gente vê realmente que há um grande preconceito contra o atletismo, né, que com relação a, até por ter essa ligação com ser uma modalidade, vamos dizer, que é o primo pobre, né, do esporte, né, que geralmente são as pessoas da camada mais vulnerável da população, né, mais pobre, né, e grande maioria são negros, né, então muitas pessoas talvez tenham essa associação e por isso que tem esse preconceito interligado. É, só aproveitar uma coisa que o Jefferson falou que é importante, né, tem muita essa associação do atletismo como esporte de pobre, né, então talvez por isso que não tenha tanto preconceito porque já é o espaço para o negro, né, e quando vai para a natação, por exemplo, já vai ter esse outro problema, né, mas no atletismo também nem sempre foi uma coisa tão suave assim, né, eu lembro de uma matéria da Odete Domingos, que foi uma grande lançadora de disco, né, que ela fala de como foi a inclusão dela nos grandes clubes, né, o paulistano que tinha equipe de atletismo, né, que esses clubes para poderem ganhar os campeonatos de atletismo começaram a ter que ter pessoas negras como militantes, né, e não como associados, né, e ela fala que eles tinham uma vontade muito grande de entrar na piscina do clube paulistano e era proibido para atleta, né, e ela lembra que um dia ela e os outros atletas do atletismo falaram, não quer saber, depois o treino todo sujo, eles pegaram e mergulharam na piscina do clube, né, e foi um escândalo no tal do clube paulistano depois disso, né, levaram uma grande punição e o que aconteceu no dia seguinte, eles esvaziaram a piscina, jogaram álcool na piscina e tacaram fogo. Não é uma coisa tão sutil assim, né, como foi pesado para as primeiras gerações. Hoje a gente acolhe uma coisa mais suave, né, que já existe essa presença, né, mas se a gente for pegar as gerações mais antigas, quando a gente vai pegar a história, né, esse pessoal que foram os primeiros, os pioneiros a entrarem no atletismo, que também não era um esporte negro, ele se transforma num esporte de negros até pela questão da meritocracia, né, porque o atletismo é um esporte que não tem como, né, como que o treinador vai se raciocando, não, não vou convocar aquele lá porque é negro, mas deve estar lá no ranking, o Jeffão é o primeiro com 17, o segundo é o Jadel com 16 e 90, não vai convocar porque ele é negro, não tem como, né, no futebol, no vôlei, dá para você falar, não, ele não está jogando bem, mas atletismo é marca, né, é resultado, e aí não tem como, contra dados concretos, não tem racismo que vença, né, tem que levar o melhor, quem fez a marca foi ele e sinto muito, né, então essa é uma vantagem do nosso esporte nesse caso. Ah, muito legal, né, vale muito a pena a gente levantar essa bandeira, porque nós, como educadores, né, como profissionais aí, formadores de profissionais, tratamos dessas questões nas nossas aulas, né, e os nossos alunos, futuros profissionais de educação física, também vão se deparar com esse tipo de situação, que nós estamos discutindo aqui hoje, não fica aqui nessa live, né, não fica aqui no computador, né, isso é uma realidade, né, então vale a pena a gente discutir, porque nós passamos as nossas experiências, né, como nós lidamos com isso e como os futuros profissionais de educação física devem se portar, né, devem agir aí nesse tipo de situação. Então, a caminhada é longa, a responsabilidade é grande, né, o atletismo é uma disciplina que educa, que orienta, né, é a mãe aí de todos os outros esportes, é a base para todos os outros esportes, né, e a gente não está aqui dizendo que os outros esportes também não são importantes, né, a gente só está discutindo a nossa modalidade, né, trazendo a importância da nossa modalidade, porque são poucos os momentos que a gente tem para poder discutir o atletismo, né, então, esse momento está sendo mágico para a gente poder ter aqui um tempinho para falar de uma modalidade que nós vamos, uma modalidade que nós trabalhamos e da modalidade que nós usamos enquanto disciplina, né, que tem muito para ajudar aí, que certamente vai formar aí, tem formado muita gente boa aí. Eu queria falar um pouquinho também, né, até porque é o tema da nossa live, sobre o momento atual do atletismo e sobre as perspectivas aí para o futuro, né, perspectivas não só, momento atual e perspectiva não só esportiva, mas, como eu disse, como disciplina também, né, o seu, vai melhorando, vai evoluindo, novos estudos vão surgindo, né, a gente está mergulhado aí, né, em alguns escândalos aí, entidades mudaram o nome muito por conta desses escândalos, para desassociar dos escândalos, né, presidente de Comitê Olímpico Brasileiro, presidente de Comitê Olímpico Internacional, né, envolvido em escândalo, né, então, né, o Jefferson, que é o que parou aí mais recentemente, né, o Edu já parou há alguns anos, eu parei há alguns anos, o Jefferson é o que tem menos tempo de aposentadoria aí do esporte, talvez tenha uma visão, né, um pouco mais moderna aí para passar para a gente dessa questão do atletismo como esporte atual, né, eu arrisco até dizer que o atletismo hoje, né, na minha concepção, está na UTI, viu, está na UTI e está respirando por aparelhos, né, não temos mais grandes equipes de atletismo, não só na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, né, estamos à mercê aí das prefeituras, em razão dos jogos abertos, então, como que é, o que que nós podemos esperar aí, o que que nós temos e o que que nós podemos esperar? Bom, eu tento sempre ser bem, bem otimista, né, quanto ao futuro do atletismo, né, lógico, a situação atual, ela está bem, bem, bem ruim, né, vou ser sincero, né, eu posso dizer que eu, como atleta, perdi uma fase aí, uma das, talvez, se não a melhor, é uma das melhores fases, né, que antecedeu o Brasil, né, o Brasil, os afro-americanos, né, e o Brasil também se encontrava num bom momento economicamente, e, assim, a própria comunidade, né, eu acho que não só atletismo, mas a comunidade de São Paulo, um todo, deixou meio de lago, né, como as coisas estavam acontecendo, tudo bem, tudo fluindo, né, então, as pessoas acabam se acomodando, né, não acabam fiscalizando, e, lógico, né, os coordenação, dirigentes, são políticos, tem que ser políticos, né, não nessa questão de político, né, de federal, municipal, estadual, mas político em não saber de coordenar, negociar, saber conduzir as modalidades, né, e a gente deixou isso totalmente à mercê de pessoas que estavam tentando se favorecer, né, hoje, né, atualmente, a gente tem um novo cenário, né, a gente vê as confederações, federações muito mais democráticas, né, onde o atleta tem voz, tem comitê de atletas, né, temos comitê de treinadores, temos comitê de hábitos, né, e, assim, onde todos têm voz, né, então, a gente pode ver uma maior fiscalização, uma maior cobrança, né, das modalidades para poder evoluir. Lógico, a curto prazo, eu não vejo boas perspectivas, né, para a melhoria, mas talvez, com as ações que estamos, está tendo agora, as ações de agora, vai repercutir bons frutos no futuro, né, eu mesmo, eu me formei pelo Instituto Olímpico Brasileiro, em administração esportiva, né, eu me formei, porque realmente eu pretendo usar a minha experiência como atleta, né, e, lógico, esse tipo do conhecimento, do know-how, como administrador, para poder atuar também da melhor forma possível, não adianta eu querer sair da parte do grupo, isso atrás do sentido, não, é outra coisa totalmente diferente, são caminhos totalmente diferentes, né, mas eu vejo, eu espero que realmente melhore, né, vejo com boas perspectivas, né, que o Brasil, o que eu vejo também, a gente não tem uma política, uma política de descobrimento de talento, de descobrimento de métodos de treinamento, né, a gente fica à mercê do talento, no talento surgir, né, às vezes, a grande maioria dos atletas, né, seja eles medalhistas ou não, são encontrados por acaso, não por uma política que a gente tem, né, e aí o outro diz, ah, mas a gente precisa ter ídolos para poder criar visibilidade para ter mais pessoas praticando, Não, eu acho que tem que ser o contrário, a gente tem que começar a ter a política do atletismo para começar a ter as pessoas conhecerem mais e aí sim vir os ídolos, né, para poder deixar a modalidade mais conhecida. Ah, legal, concordo com você. Não, concordo também plenamente com o Jefferson, né, é que o atletismo, ele é a cara dos seus atletas e dos seus treinadores, né, ele é uma modalidade muito resiliente, né, é uma modalidade que a gente não sabe como que ela dá certo, né, ela dá certo porque tem, assim, pessoas que são muito batalhadoras, né, que fazem das tripas coração para fazer esse atletismo andar, né, que é uma modalidade que nunca teve um apoio, assim, muito grande, né, nunca tivemos, não só o atletismo como o esporte brasileiro, uma política pública muito, muito bem organizada, né, quando a gente vai estudar essa coisa de talento, desenvolvimento do talento, a gente vê o quanto o Brasil é fora, né, ele não segue nem modelo americano, nem modelo soviético, nem modelo nenhum, né, o nosso modelo é o modelo do acaso, né, você vai ouvindo as histórias dos atletas, né, ah, o Jefferson é porque ele resolveu treinar basquete, daí alguém viu lá no basquete que o amigo dele podia fazer atletismo, daí ele foi junto com o amigo e aí foi fazer atletismo. Eu estava lá na aula de educação física andando, o cara olha para mim porque eu sou grande, já vai fazer atletismo. Você, eu não sei como foi a sua história, é tudo pelo acaso, né, porque tem alguém que não sei do que, não sei de onde olhou para a tua cara e falou, ó, vai lá. Aí você vai. E ele deu sorte de ser de cidade que tinha alguma coisa, né, lá em Jundiaí tinha uma pista, em Guarulhos tem lá, e se alguém indicar também, vai para onde? Lá em Fortaleza, que eu estou agora, vamos falar, vai para onde? Para a Federal do Ceará, a nossa pista, ela está reformando desde a da Copa de 2014. Tem a da Unifor, que é do outro lado da cidade, tem parte da cidade que não tem nada. No interior do Ceará não tem nada de nada, no interior de São Paulo, vários lugares não tem, né. Então não tem, não tem projeto, não tem nada, né. Esses talentos que surgem aí são coisas assim, totalmente ao acaso, né. Então, a gente não tem um modelo que não é nada científico, né. Todo ao acaso, e junto com esse modelo aí de falta de planejamento, o Ministério do Esporte, nos últimos anos, que agora virou secretaria, desde o Pelé, desde o Zicler, sempre tem sido povoado pelos partidos menores, né, que na hora do ajeitamento lá, esse partido aqui fica com o esporte, mas o cara que domina não é do esporte, né. Então ele procura fazer qualquer coisa também. Então é um caso aí bem complicado, as perspectivas nesse sentido, né. A iniciativa privada também vai investir como? Porque a gente sabe que a iniciativa privada tem que ter retorno, né, e o atletismo, por outro lado, também acaba sendo uma modalidade que é simples, mas ela acaba sendo cara, né. Construir uma crise de atletismo, o terreno de uma crise de atletismo é grande. A gente depende muito dos abenegados, né, que surgem, né. A gente teve lá o caso da BMF, que foi lá da sua equipe, que teve lá, acho que é do Sérgio, né, Sérgio Coutinho, que investiu bastante no atletismo, né, mas imagina se um cara desse fosse mais um que quisesse investir no futebol, né. Nem essa equipe teria existido, né. A gente teve o caso da rede, também que o rapaz resolveu investir, mas aí por uma infelicidade a gente teve aquele caso do doping, e acabou a gente fica muito dependendo dessa coisa, tem algum abenegado que resolva investir na modalidade, né. Então a perspectiva por esse lado, ela é ruim, mas por outro lado a gente acredita muito nas pessoas do atletismo que têm buscado se fortalecer, né, nessas associações como a DAB, nesses atletas que estão estudando, estão se aperfeiçoando e buscando esses cargos, né. Então já falei aí do Joel e do Fábio que estão na Federação Paulista, do próprio Vlamir que entrou lá no CBEAT, então a esperança é que essas pessoas, né, consigam os atletas que são como representantes, né, consigam com a experiência deles de atletas, né, e buscando também os conhecimentos que o próprio COBE tem oferecido, né, sejam as pessoas capazes, né, de com muita criatividade, com muita inventividade fazer com que esse atletismo brasileiro entre na linha, né, já que ele não tem todo esse apoio externo, vai depender muito da nossa criatividade e da nossa resiliência mesmo. É, eu acho que isso é importante, Du, e enquanto esporte de rendimento, né, mas nós também acreditamos, né, que quem vai fazer a diferença são os futuros profissionais de educação física, né, utilizando o conteúdo do atletismo como ferramenta transformadora, né, hoje de manhã também, bem lembrado até pelo professor César aí sobre o conhecimento que vem do atletismo acerca do treinamento, né, então se a gente for falar aqui de ciência do treinamento, a gente também vai falar de atletismo, né, porque muito do conhecimento que se tem hoje na ciência do treinamento para todas as modalidades vem muito do atletismo, o que a gente quer é que as pessoas utilizem isso, né, então se a gente está discutindo aqui difundir, usar o atletismo com ferramenta, né, são os futuros profissionais de educação física aí que tem que arregaçar as mangas e aí não tem pista, né, você acabou de dizer que o espaço é grande, precisa ter um espaço gigantesco, um terreno enorme, não estamos pensando em construir pista, mas a gente está pensando em ter ali um espaço, um corredor, uma grama, né, para brincar com a garotada, né, e aí, de repente, fazer a diferença na vida da garotada com o conhecimento do atletismo, né, então, de repente, é formar ali um cidadão, é formar alguém, se vai formar atleta, é outra história, a gente nem está discutindo isso, né, o que a gente quer é formar cidadão, né, a gente tem uma resposta bem positiva, né, acredito que você também tem, a gente já falou sobre isso já em outros momentos, do quanto os nossos alunos, eles acabam, de certa forma, se identificando, né, com a disciplina de atletismo no curso de educação física, né, costumo dizer para aqueles alunos que ingressam na faculdade de educação física, quando me apresento como professor da disciplina e a própria disciplina, que a minha intenção, a principal intenção, é que aqueles que gostam do atletismo passem a gostar ainda mais, se apaixonem de vez, e aqueles que não gostam, que não conhecem, pelo menos passem a ter simpatia pela modalidade, né, e essa simpatia que eu acho que vai fazer a diferença, né, essa simpatia que vai ali plantar uma sementinha, né, galgar um degrauzinho ali para produzir um, de repente, uma pessoa, também um outro profissional de educação física, então é trabalho de fim, né, é trabalho que a gente está fazendo aí, e essa discussão que nós temos hoje aqui é para consolidar, né, esse fenômeno aí chamado atletismo enquanto disciplina, né, que trouxe bastante coisa para a gente, que deu bastante coisa para a gente, e que a gente espera ainda colher batimentos muito difíceis ainda diante dessa ferramenta aí, que é o atletismo. Isso, e aos poucos vai mudando, né, Kedson? Deixa eu só, eu estudo muito sobre educação escolar também, né, em 2015 eu publiquei um artigo que a gente fez e estudou artigos que falavam sobre o atletismo na escola em diferentes municípios, né, e isso vem mudando, vem aumentando de pessoas que trabalham com atletismo na escola, né, aquela visão de que é impossível trabalhar com atletismo na escola, aos poucos ela vai vai caindo, né, aquela ideia de pessoas que tem que ter uma atleta completa, tem que ter todos os materiais, né, devagarzinho as pessoas vão ver que dá para trabalhar muito bem com atletismo adaptado, YouTube, e cada vez mais tem aulas maravilhosas de salto em altura, de corridas com barreiras feitas na quadra da escola com adaptações, com materiais, né, e é isso que a gente fala, né, desse atletismo possível de ser feito na escola que vai despertar interesse em todos os alunos, né, que todo mundo vai ter vontade e possibilidade de trabalhar com esse atletismo mais acessível. Legal. Eu, vocês falando da, da, com o atletismo como base, né, na aula, na educação física, né, me vêm dois exemplos na minha cabeça, um é a grande Ana Mousa, né, jogadora de vôlei, né, ela, antes do, do, de ela ser a grande jogadora que ela é, né, que ela foi, ela era do atletismo, né, então, você vê a condição física dela, você vê que era superior às demais, né, a coordenação dela, a força e tudo mais. E outra jogadora que me vem à mente é a Dani Piedade, do handball, né, outra teta excelente também, foi campeã mundial pela seleção de handball, né, e também se antecedeu do atletismo. E em duas ocasiões, na minha, cumprimentando o que vocês falaram, em duas ocasiões nas minhas viagens, eu vi praticamente na Europa e no Estados Unidos duas situações, dois lugares diferentes e a mesma situação, né, um professor, né, com as crianças, tipo, criancinha mesmo, cinco, seis, sete anos, né, os pais próximos, os pais pagando para aquele professor dar treinamento de educação física para aquelas crianças, né, uma vez eu vi isso na Holanda, uma pista de atletismo da Holanda, e outra vez eu vi isso numa pista de atletismo nos Estados Unidos, né, porque, eu acredito, nos Estados Unidos tem essa coisa da Bolsa, né, que a universidade em Estados Unidos é muito cara, tem muito forte, e é uma maneira de eles terem acesso à universidade, né, então, os pais, desde criança, incentivam essas crianças a praticarem alguma modalidade, algum esporte, e, lógico, atletismo é um esporte base, então, eles já começam a iniciativa da criança no atletismo, e na Europa, eu acredito que foi pela mesma ideia, mesmo segmento. Nós temos uma colocação aqui, pessoal, né, o Antônio Marcos aqui, ele faz uma pergunta, né, como que é o atletismo fora do país, né, que ele acredita que é diferente, né, eu tenho algumas experiências, assim, né, eu costumo relatar em aula, né, o atletismo lá fora, ele é um fenômeno, né, o Jefferson acabou de falar aí, né, é base, então, você pega as escolas americanas, é, o University, todo mundo quer fazer parte da equipe americana, tanto é que se a gente pegar uma equipe americana de atletismo, até, não precisa nem ser universitária, viu, eu arrisco dizer que o, que o ensino secundário deles ali, olha, eles representam muito bem muitos países aí, viu, tem países aí que se a equipe, se a equipe escolar dos Estados Unidos competir, vai bater o recorde de ganha de medalhas, porque é um fenômeno, né, o atletismo lá fora é um fenômeno, muitos dos atletas mundialmente conhecidos que nós temos de outras modalidades, passaram pelo atletismo, muita gente não sabe disso, mas tem grandes jogadores de basquete, jogadores de voleibol, de outras modalidades aí, que passaram pelo atletismo, jogador da NFL, que é um fenômeno nos Estados Unidos, teve gente que começou no atletismo, a gente tem, inclusive, estava lendo uma reportagem esses dias sobre atores de Hollywood, ou vários atores começaram a carreira porque eram esportistas, porque praticavam atletismo na universidade, então, lá fora, o atletismo, ele tem uma outra dimensão, né, ele tem uma outra, ele tem um outro caráter, assim, ele é, olhar para o atletismo lá é diferente, né, essa é a minha concepção, mas o Jefferson, que viajou muito aí, conviveu muito com atleta de outros países aí, tem uma percepção, talvez, até mais moderna em relação à minha opinião. Ah, não, concordo plenamente no que você está dizendo, né, a gente até brinca, né, quando a gente viajava, a gente, quando você vão, vocês vêm nas transmissões, Diamond League, né, essas grandes competições, nem tantos Grand Prix, nem de tanto prestígio, as pessoas pagam, pagam, os estádios estão cheios, as pessoas estão pagando para poder assistir a modalidade, né, por que não é de graça, aqui no Brasil é de graça e ainda assim, a gente, os patrocinadores dão camiseta, né, fazem sorteios para poder atrair o público, né, assim, esse, lógico, é o país do futebol, né, e na Europa, o futebol é um fenômeno, fenômeno também, é muito conhecido, mas nem por isso as demais modalidades ficam de lado, né, então acho que essa coisa de afunilar, focar somente numa modalidade que deixa o atletismo meio apagado e as demais modalidades também, né, concordo plenamente, né, o que o Edson falou aí. É, o fato principal é esse fato cultural mesmo, né, a valorização que o atletismo tem lá por ele mesmo, né, pelo próprio atletismo e também ele como ferramenta, que é isso que o Edson fala o tempo todo, né, quando você vê um atleta americano em qualquer modalidade, principalmente do basquete, né, você vê a desenvoltura motora deles é absurda, né, da NFL também, vários desses atletas inclusive ficam na dúvida entre profissionalizar o futebol americano e no basquete e no atletismo durante muito tempo, né, porque eles têm marcas assim que no atletismo seriam marcas excelentes, né, e no modelo americano o interessante também é essa coisa de ter que passar pela universidade, né, que você não consegue se profissionalizar se você não passar pelo ensino secundário e pela universidade, né, então ela acaba também sendo um outro caminho muito bom também porque se você não der certo como atleta pelo menos você vai ter uma formação que a gente sabe o quanto ela é cara lá nos Estados Unidos, então é um modelo muito bom aqui no Brasil pensando no nosso futebol é o contrário, né, pra ser jogador você tem que estudar pra ser jogador e se não der certo é que fica aquele outro problema social, né, e a valorização ela é outra, né, esse exemplo que o Jefferson deu aí é fantástico mesmo, né, aqui pra lotar estádio quando tem o GP, né, com atletas fantásticos, é uma loucura, né, eu lembro quando eu ia assistir o GP quando era lá no Rio, eu falei, nossa, você veio de São Paulo pra assistir o GP de atletismo aqui no Rio como se fosse a coisa mais absurda, né, porque na cabeça do brasileiro você tem que se deslocar, se for pra ver o jogo do Corinthians, do Palmeiras, mas não, os maiores atletas do atletismo aqui, você tem que viajar mesmo pra assistir, mas é a coisa da nossa cultura mesmo, que acaba não valorizando uma modalidade tão linda quanto a nossa, né. Nós temos aqui a participação de um aluno nosso, o Cristiano Batista Rodrigues, sempre muito participativo, inclusive o Cristiano, e ele pergunta aqui, né, o que o governo deveria fazer para melhorar a situação não só do atletismo, mas também do esporte olímpico em geral no Brasil? Pergunta complicada essa, hein? O que o governo deve fazer? O governo tem que fazer tanta coisa pra melhorar a vida do cidadão, pra melhorar a situação do nosso país, hein? quem dirá o esporte, mas dê a opinião de vocês, eu gostaria que vocês se posicionassem a respeito. Olha, eu arriscaria primeiro ao governo, eles veem o atletismo, o esporte em geral, como uma ferramenta de ação social, né, não deixar, porque vemos educação, importantismo, super importante, né, saúde, nem se fala, segurança, né, e vem outras questões, né, outras necessidades, e o esporte acaba ficando de lado, né, eles não vêem que o esporte pode tirar, diminuir a criminalidade, já envolve na área de segurança, não vêem que uma pessoa que pratica esporte, não precisa ser em alto rendimento, né, mas uma pessoa que eles incentivar uma pessoa a praticar esporte, vai reduzir muito em número de casos de saúde, né, já vai refletir também em curso na saúde, e também eles não vêem que na própria educação, isso vai disciplinar a pessoa, né, a criança, o atleta, a querer estudar, a querer melhorar, né, a querer praticar a modalidade. Então, acho que a partir desse princípio, talvez, pode começar a ter alguma mudança sobre isso. é o básico, não tem uma política pública mesmo para o esporte, não é uma política séria, né, de o que vai fazer com o esporte, qual que é a função do esporte, né, dar continuidade naquilo que é bom também, não ficar cada mudança de governo pensar em mudar todas as políticas, né, a queda do outro governo, então, mas é de continuidade. Por sorte, tem alguma coisa que se... como mexer, né, como a própria função das bolsas da atleta, que eles conseguem cortar um pouquinho, mas é uma visão mais de longo prazo, né, que esporte é esse, né, eu acho um exemplo da própria questão agora do... da volta do... do Jebs, né, que eu não entendi muito bem por que que o Volta vai voltar ao Jebs, acho que o Edu deu uma... teve um problema técnico ali, é, eu acho que, de qualquer forma, passa pela educação, né, nós mesmos aqui na Unisantana, né, temos uma uma conduta, né, evidenciada aí pelo nosso pró-reitor, pelo professor Rudnin, pelo nosso coordenador, o professor César, que estão sempre enfatizando conosco a importância dos nossos atletas, né, a Unisantana tem uma história rica com atleta, tem bastante atleta, mas enfatizar a importância da educação, né, embora a gente tenha bolsista, né, a gente tenha os atletas aí na Unisantana, e é claro que tem que ter um papel, tem que ter uma responsabilidade enquanto atleta, mas mais do que isso é a questão da formação, né, é o esporte educação, né, então é usar o esporte como ferramenta para educar, tá, tá completando aqui que nós na Unisantana temos uma uma máxima aí que é cuidar dos atletas para formar educador, né, para formar profissional de educação física, então dentro dessa questão aí, desse questionamento aí do cristiano, passa pela educação, né, então é formar mesmo, né, o indivíduo, é cada um fazer a sua parte ali na escola, né, eu acho que a gente tem o poder de multiplicar essa informação, né, tantas pessoas, quantos alunos você tem aí, quantos alunos nós temos aqui, em outras instituições, nas nossas parceiras, por aí afora, então se cada um fizer a sua parte, né, a gente comenta tanto nas nossas aulas, né, para os nossos alunos realmente aplicarem aquilo que aprende, realmente dar aula mesmo, mas dar aula com o coração, né, aula com vontade, com aquele conhecimento que foi adquirido, né, eu acho que passa por isso também, viu, passa pela atuação de cada um aí também, então acho que não é só ficar aguardando o governo mudar a política, né, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte ali, não só nesse segmento, né, mas os outros segmentos também, eu acho que a gente vai acumulando, é trabalho de formiguinha, eu acho que a gente chega a algum lugar dessa forma. É, eu não sei se ele está travando, bom, eu vou, eu vou falar, realmente, o professor de educação física, eles não têm noção da importância, né, da, que eles têm na, na, na formação da criança, do atleta, né, mesmo que ele não vá trabalhar com alto rendimento, né, a pessoa, ele, vocês se dedicarem e descobrir um talento, né, e depois você encaminhar esse talento, anos depois você vê que aquele, aquele descobrimento foi você, foi seu, né, então acho que por isso é onde entra você, esse amor, essa dedicação, né, em desenvolver, né, e fazer com que aquela criança não desista, que ela tenha a paixão, não só no atletismo, qualquer outra modalidade, né, tenha a paixão naquela modalidade, no esporte, pela que não desista, talvez a gente pode ter perdido muitos talentos aí, né, de um professor ou outro que não teve esse feeling, né, de saber lidar com a iniciação ali, com o atleta ali, com a criança. A gente tem uma outra colocação aqui também, do Eugênio, outro aluno nosso aí também, bastante participativo, e aí ele pergunta aqui, segundo a visão, né, a visão de vocês, que valores o atletismo pode proporcionar para a formação da criança, tanto dentro como fora da escola, né? Eu tenho uma opinião também, né, sobre isso, né, que a gente sempre reforça, né, o atletismo, assim como o esporte, né, aí não é uma questão só do atletismo, né, o Eugênio também, inclusive, é um esportista, né, ele é do judô, e tem muitos valores, né, o atletismo nos passou aí responsabilidade, nos passou, é, né, uma série de valores, né, que nós carregamos para a vida da gente, né, respeito, compromisso, pontualidade, né, então, né, Jefferson, a gente comentou pela manhã aí da sua formação, né, do prazer que a gente teve em te convidar, né, para passar um pouquinho da sua experiência aí para nós, né, o Edu aí novamente conosco aí também sobre essa questão de formação e tal, o que nós somos hoje, né, como pessoas, o que nós representamos e o papel que nós temos na sociedade, muito vem do que foi passado para nós, mas eu acho que, além, além dessa questão do esporte em si, ter esses valores, acho que vai muito também dos tutores, né, eu tive a feliz oportunidade de ser bem orientado, né, eu sempre tive pessoas que estavam comprometidas e que me passaram boas orientações, não adianta também a gente ter o esporte como um agente transformador, mas ter uma pessoa que distorce totalmente a história, né, ou que não usa como deveria usar, né, você também, né, Jefferson, acredito que você foi muito bem orientado, foi atleta, treinou com o Nélio aí a vida toda, uma pessoa fantástica, né, então, o Eduardo também sempre foi muito bem orientado, teve bons tutores, além do próprio esporte ter esses valores que são intocáveis, a tutoria, eu acho que é 50% do processo, né. Assim, claro que é, o esporte ensina você a ter resiliência, né, você tem que saber lidar com situações ali diversas, né, você, é um esporte democrático, né, abrange todo tipo de pessoas, né, alto, magro, é, veloz, lento, não tem como, né, ser justo, né, e a amizade em si, né, você, apesar de ter uma modalidade diferente, ela te, 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 te incentiva você a ajudar sempre o próximo, né, você ter a empatia com o próximo, né, acho que, principalmente a, a criança, a pessoa que cresce com esses valores, aprende esses valores, vai carregar isso pra vida inteira, e é o que eu carrego, né, essa empatia em querer ajudar, em se colocar no lugar do outro, é fundamental, e claro, o Nélio foi um grande, é, na minha vida, assim, e sempre, é, as coisas da melhor maneira, sempre correto, né, ele sempre faz, é, muitas reuniões anuais com a gente fazia, né, faz ainda, né, comigo, pelo menos, que é a maneira que ele trabalha, o que ele acredita, né, o que ele não concorda, o que ele discorda, né, e isso, com certeza, me ajudou a moldar o que eu sou hoje. Isso mesmo, Edson, acho que, o que o Jefferson disse também, é, essas figuras são fundamentais, né, a relação entre técnico e atleta no atletismo, ela é muito forte, né, já tem vários estudos que saíram sobre isso, que é uma relação muito diferente de outras modalidades, né, é muito próxima, inclusive, quando existe um rompimento de treinador com atleta, no atletismo é algo assim, de, e violento, né, de emoções fortíssimas, é um rompimento que fica com vários traumas, na história, né, quase que de uma traição, né, mas é fundamental, e a gente trabalha com formação de professores, né, e profissionais de educação física, e isso é importante, a gente tem que formar educadores, né, e essas figuras que a gente teve, né, no meu caso, eu tive lá em Jundiaí, o meu primeiro treinador, que foi o João Antônio, né, João do Martelo, que é falecido, depois o professor Amaro Barbarini, né, que são pessoas que, além de ensinar o atletismo, né, foram sempre, assim, exemplos, né, sempre incentivando, é, para que a gente continuasse estudando, entendendo que o atletismo, é, não é só medalha, é só resultado, eu falo, falei hoje de manhã também, coisa na minha cidade, lá de Jundiaí, a gente, na época que eu treinei para cá, a gente deve ter tido, acho que, uma atleta que chegou até as Olimpíadas, acho que foi a Zenaide Vieira, né, mas passaram por lá mais de 100, 200, 300 pessoas, que hoje são bons pais de família, vários profissionais de educação física, médicos, engenheiros, advogados, né, pessoas que têm, é, uma, são pessoas produtivas na nossa sociedade, né, eu acho que isso orgulha muito mais meu treinador, do que aquele atleta olímpico que ele conseguiu formar, né, porque o atletismo realmente, ele acabou trazendo esses valores, né, mas esses valores, como a gente falou de manhã também, não são automáticos, né, o atletismo sozinho que traz isso, né, vem junto com o atletismo, tem que vir a figura do, do treinador, né, daquele treinador presente, mesmo daquele técnico, que acompanha, que incentiva, né, e que extrai do atletismo aquilo que ele tem de melhor, né, a gente falou também o quanto que é difícil treinar atletismo, né, quem faz atletismo tem que ter muita disciplina, né, tem que ter muito comprometimento, o resultado não é rápido, né, o resultado vem com muita batalha, né, com muito esforço, né, o seu talento sozinho não faz muita coisa, né, talvez num primeiro nível, numa primeira competição, num nível regional, aquele seu talento resolva, né, mas conforme você vai galgando, ganhou o brasileiro, depois tem o sul-americano, aí vai lá pro mundial, sempre vai ter alguém melhor, algum momento você vai ter que, que se esforçar, né, que só o seu, o seu talento, aquilo que já veio dado, entre aspas, né, ele não dá conta, né, você vai precisar cada vez mais se esforçar, ele acaba sendo também uma lição de, de humildade, porque nunca você vai ganhar o tempo todo, né, sempre vai ter algum momento que você vai ter alguma dificuldade, vão ter as lesões, vão ter esses momentos mais difíceis, então por isso que ele acaba fazendo algumas aprendizagens que são para a vida toda, né, inclusive lições de humildade e de humanidade mesmo, né, o atletismo acaba trazendo isso para a gente. Poxa, pessoal, muito legal, adorei, né, a gente tem outras perguntas, mas infelizmente nós estamos com o nosso horário avançado, né, já estou recebendo notificação da direção, né, do nosso diretor aí, da live, de que estamos em cima do horário, gostaria de agradecer, gente, imensamente a presença de vocês, a gente poderia ficar aqui até altas horas aqui, falando daquilo que a gente gosta, né, falando de educação, falando de esporte como educação, Edu, muito obrigado, meu, de coração mesmo a sua presença aqui, Jefferson também, né, de compartilhar conosco as experiências de vocês, de dedicar aí um pouquinho do tempo de vocês para os nossos alunos aqui, para a formação, agradeço imensamente, gostaria de chamar o professor César, né, o coordenador do nosso curso aí, para fazer também os agradecimentos finais aí, e fechar o nosso evento. Com satisfação, né, estava aqui ouvindo tudo, estava aqui me coçando, mas falei, deixa eu estar interagindo tão bem os três, foi um papo muito gostoso, de manhã também foi maravilhoso, é, professor Eduardo, Eduzão, foi uma satisfação, revê-lo aqui na casa, a gente vai ter uma outra ação com os professores desses 20 anos, gostaria de contar com a sua presença também. Com certeza. Jefferson, falei de manhã, volto a falar, uma satisfação aí familiar, tá, do seu pai, sua mãe, pela passagem aí tudo, do teu irmão, a educação, o que ele, que ele tem com vocês, a formação, né, a gente vê que é de berço, tá, Jefferson, a gente chama de Jeffão, porque na época era o Jeffão, ele é um pouquinho pequeno, né, um em 92, mas Jeffão, é assim, a gente só tem a agradecer por tudo que você fez pela Unisantana também, tá, foi uma situação aí diferenciada, a tua passagem do teu irmão, assim, a educação, a postura de vocês é uma coisa, assim, que realmente vai dessa, a gente vê que vem de berço, é a formação, hoje vocês são cidadões aí, de bem, a universidade pode ter auxiliado aí na sua formação, do teu irmão, mas vocês praticamente já vieram formados de caráter, isso eu acho que é a grande situação de qualquer profissional, tá, Kedson, parabéns aí pela condução, o trabalho todinho, eu vi que o Rui, ele falou parabéns ao Sérgio, não, o trabalho foi do Kedson, o Kedson é que fez os contatos, a ideia do Kedson, e outros parabéns, porque é trabalhando justamente a matéria, né, trazer outros conhecimentos, outros valores, e muito obrigado a todos, uma boa noite, e mais uma vez, parabéns pelas quatro estrelas aí do Guia do Estudante, e quem sabe esse ano ainda a gente tenha novidades boas, tá bom? Parabéns, Kedson, Jefferson e Eduardo, muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, grande abraço, hein, valeu mesmo, foi um prazer estar com vocês, um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti